O Brasil passou das 370 mil mortes pelo coronavírus. O Alain Severiano tem os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alain, boa noite. Boa noite, Ana. Fachel, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 2.865 mortes por Covid e assim passou, infelizmente, de 370 mil mortes. No total, 371 mil 889 pessoas morreram por causa da doença desde o começo da pandemia. 65.792 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são 13.900.134 diagnósticos. Os gráficos das médias mostram que depois de subir muito, elas estabilizaram. A média de casos tem 1% de aumento em duas semanas. São, em média, 65.207 novos casos por dia. A média de mortes, ela está 6% maior do que a de duas semanas atrás. São, em média, olha só, vai surgir aqui 2.917 mortes por dia no Brasil. No mapa agora, o cenário pelo país. Em vermelho, 11 estados aparecem com alta na média de mortes. Roraima e Pará tiveram os maiores aumentos. Em amarelo, em estabilidade, 11 estados e o Distrito Federal. E em azul, são quatro estados com queda na média de mortes. Maiores reduções na Paraíba e no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos destacar a situação do Rio de Janeiro. É que o estado bateu recorde na média móvel de mortes hoje. São, em média, 266 mortes por dia agora no Rio. Alta de 18% em duas semanas. Agora, os números da vacinação. 246.610 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. E assim, o Brasil passou de 26 milhões de vacinados com a primeira dose. São, mais precisamente, 26.024.553 pessoas. O equivalente a 12,29% da população. 9.479.785 pessoas receberam também a segunda dose, o que dá 4,48% da população. Hoje, 20 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os cinco que mais aplicaram até agora são, pela ordem, Rio Grande do Sul em primeiro, o Mato Grosso do Sul em segundo, em terceiro vem a Paraíba, em quarto o Espírito Santo e em quinto a Bahia, os estados que estão se revezando aí nos últimos dias nessas cinco primeiras posições. Em g1.com.br barra coronavírus você encontra os dados do seu estado e também outras informações sobre a vacinação. Ana Luíza Fachel. Obrigada, Alain. Boa noite, Alain.